Olá, meu nome é Manuel Júnior, eu sou o autor do livro 25 Anjos de Solidão e vim falar com vocês um pouco sobre o audiobook. Eu nunca escrevi um livro na vida, eu não sou um escritor formado em letras, eu tenho formação em educação física e quando eu comecei a escrever um livro eu percebi que o audiobook hoje tem uma força imensa. É completamente diferente quando você lê um livro e a cena que você está lendo é transportada na sua cabeça para aquele local. Quando você escuta o audiobook, os sons envolventes, o som de uma tapa, o som de um grito, o som de uma risada, uma música, ele transporta de uma maneira muito mais simples para o lugar que você quer. O audiobook está narrado em quatro diferentes línguas, em português, inglês, francês e espanhol. Eu posso dizer que tem dois tipos diferentes de narrativa. A primeira narrativa em português e inglês é uma narrativa um pouco mais lenta, um pouco mais sentida, menos dramática. Por enquanto que a narrativa em espanhol e em francês é de uma intensidade, de um calor, de uma alma extraordinária. Eu contratei um narrador francês, que é o Jean, e desafiei ele a cantar algumas músicas em português para que o livro tivesse um pouco mais de intensidade. E ele fez esse espetáculo. Essa música é uma música do Marisa, muito simples, muito querida. Sem que a gente pense Eu sei Que o tempo não para Tempo é coisa rara E a gente só para É só para vocês perceberem a intensidade que o livro tem e a maneira que o livro foi feito. Vou colocar um pouquinho do áudio para vocês escutarem toda a intensidade, toda a criatividade que esse espetáculo narrador Jean deu ao livro. Para mirarte A partir de agora Não estaré lejos Estarei aqui Marisa O tempo não passa O português descabellado de Marisa ocasionou que Bella não entendia todas as palavras Assim que Harry teve que recitar a canção em um estilo poético Quando a canção terminou Durmieron abrazados Ok Esse foi o sonho em espanhol Queria que vocês escutassem mais uma música Ainda Bem de Marisa Em que novamente o Jean dá um espetáculo Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Ainda Eu não estava Bem Bem, vou colocar agora um pouco do áudio em português Para vocês perceberem que A narrativa portuguesa é um pouco diferente Mas você não acha que merece mais? Está tão mal assim que se note dessa forma? Não achei que estava Não, não está Mas vocês dois não são marido e mulher Vocês dois são irmãos Além disso, a Mafalda veio conversar comigo ontem Contigo? Sobre o que? Bem O áudio livro Está Se vocês entrarem no meu site No Facebook Vocês vão ver que Há uma promoção Em que o áudio livro Pode ser escutado De graça Vocês entram Clicam no link E vão Para a página da Amazon Mito da ACX E na página da ACX Vocês têm a possibilidade De fazer A subscrição Gratuita Durante 30 dias E escutar Gratuitamente o livro Quando acabar Se não quiserem continuar Basta dizerem que não querem Não pagam nada E vão ter a oportunidade De escutar 20 horas De um áudio fantástico 25 Anos de Solidão Foi um livro escrito Para as pessoas Que são apaixonadas Que Têm um amor No seu passado E que acreditam E que pensam Que esse amor Não vai voltar a acontecer Comigo aconteceu E eu acho que pode acontecer Com você também Meu nome é Emmanuel Júnior O livro é 25 Anos de Solidão Por favor, vão ler Que vale a pena Que vale a pena Obrigado.